Olá, olá! Estamos voltando aqui no segundo bloco do nosso programa Espiritualidade Urbana e hoje eu decidi trazer algumas informações para vocês sobre o trabalho com os cristais, o trabalho com as pedras. Muitos de nós utilizamos pedras e cristais no nosso dia a dia, na nossa prática, seja espiritual ou temos o costume de colocar a pedra do signo perto da gente, ou de que às vezes ganhamos as pedras das pessoas e não sabemos muito bem o que são, como trabalhar, como limpar, como energizar, e então eu decidi trazer essas informações para que vocês tivessem conhecimento. Então é necessário a gente distinguir o que são pedras e o que são gemas, porque quando nós vamos trabalhar com cristais, que é como nós chamamos no conjunto geral, global, todas as pedras que nós trabalhamos, nós usamos uma infinidade de pedras que muitas vezes têm uma outra composição química ou são formadas na natureza de uma outra maneira que não as coloca na classificação de pedras, então elas são chamadas de gemas. O que entrariam, por exemplo, na classificação de gemas? Nós temos a pérola, o coral, que são... tem quase a consistência de pedra, mas são encontrados no mar, são feitos de uma outra maneira, tem outras composições químicas e que são também encontrados na natureza e que são utilizados da mesma forma que as pedras no contexto geral. Então nós chamamos tudo isso de cristal, viu gente? Mas quando vocês ouvirem ou lerem em algum lugar, em algum livro, falando esta gema serve para tal coisa, você fala, nossa, mas não é uma pedra, não é um cristal? É a mesma coisa. Só que cientificamente falando, pela composição química e a maneira como elas são feitas, que elas são compostas na natureza, elas acabam levando outra classificação. As pessoas sempre me perguntam, como as pedras funcionam efetivamente na prática? É necessário a gente compreender que, como tudo na natureza, as pedras também têm uma aura, elas também têm uma energia, elas também trazem, carregam em si uma parcela energética que vibra na natureza como um todo. Além disso, as pedras, elas têm o quê? Elas são feitas através de uma composição química. Cada uma das pedras tem uma composição variada. Inclusive, algumas são até venenosas, né? Porque na sua composição, na natureza, elas acabam recebendo elementos que as tornam tóxicas. Então, as pedras, elas trabalham em nós em diferentes níveis. Nós poderíamos dizer que elas trabalham quimicamente, através da sua composição química, mas também trabalham vibracionalmente, a nível vibracional, através da vibração de cada energia. Em termos químicos, nós temos o elemento pelo qual ela é composto, e a vibração da pedra, a vibração que o cristal emana, ele vem através do quê? Ele surge através da sua coloração. Quando nós visualizamos uma cor, seja numa vela, seja ao nosso redor, na paisagem, ou no cômodo em que nós estamos, nós pintamos uma parede de uma determinada cor, ou numa pedra, como é o caso, né, que nós estamos falando, o que acontece? Na hora em que nós visualizamos aquela cor, o nosso cérebro, ele começa a trabalhar incansavelmente para que essa mesma cor seja emitida pela nossa aura. Dessa maneira, a nossa aura, ela se torna um campo energético, um campo vibracional, um campo magnético, que vai atrair exatamente aquelas coisas da natureza que vibram naquele mesmo padrão, que vibram naquela mesma coloração, naquela mesma coloração energética. Então, digamos que eu estou ali visualizando uma pedra amarela. Nós sabemos que as pedras amarelas, elas são boas para atrair prosperidade, para aumentar a nossa expansão mental, para fazer com que nós ampliemos os nossos paradigmas. Isso vai fazer com o quê? Vai fazer com que a nossa aura, ela se expanda naquela mesma tonalidade de cor e comece a atrair para a nossa vida pessoas, situações que estejam vibrando naquele mesmo nível, que estejam vibrando naquele mesmo padrão. As pessoas, elas perguntam, eu preciso ganhar a pedra? Eu sempre ouvi falar que é necessário ganhar uma pedra para que ela funcione. Eu não posso comprar? Isso é tudo bobagem, gente. É porque quem vai te dar também comprou. Então, tanto faz, se você ganha a pedra de alguém, se você ganha um cristal de alguém, ou se você comprou o seu cristal, ele vai trabalhar da mesma maneira. O cristal que vai estar com você, ele não vai ser mais ou menos especial, a não ser emocionalmente, porque quando a gente ganha de uma pessoa querida, ele acaba tendo uma carga emocional diferenciada, mas porque nós temos carinho por aquela pessoa, não, porque aquela pedra vai se tornar mais mágica por causa daquilo. Então, tanto faz. Você comprando ou você ganhando a sua pedra, a pedra que você vai estar levando é a mesma. Ela vai ter a mesma cor, a mesma composição química, vai vibrar da mesma forma. As pessoas me perguntam, como escolher um cristal? Não é a gente que escolhe o cristal, é o cristal que nos escolhe. Então, é muito interessante, porque quando a gente está ali vasculhando para levar uma pedra, levar, tem tantos cristais bonitos, maravilhosos, grandes, a gente acaba prestando, às vezes, atenção naquele que é menorzinho, naquele que é mais sem graça aos olhos das outras pessoas, mas é a pedra que nos chama. Então, não é a gente que escolhe o cristal, é o cristal que nos escolhe. Ele vai vibrar em um padrão de energia. Se nós estivermos vibrando no mesmo padrão de energia daquele cristal, automaticamente vai haver um magnetismo. Então, nós vamos querer tê-lo ao nosso lado. Os cristais são seres vivos, são tão vivos que, inclusive, algumas pedras, elas aumentam de cor, elas mudam de cor, dependendo da maneira como elas são limpas, energizadas, elas alteram a sua coloração. Então, isso representa o quê? Significa que o cristal é um ser vivo, é um ser que continua vivendo, independentemente de ser tirado do seu meio ambiente, daquele lugar onde ele cresceu, para ser trazido aqui para uma loja, onde a gente vai comprar, e vai acabar levando para a nossa casa. Então, ele vai continuar vivendo, ele vai continuar crescendo. Existe, ali dentro daquela pedra, existe um espírito, existe uma força da natureza que continua viva, que continua vibrando, emanando energia, que afeta direta ou indiretamente a nossa vida, ou os ambientes ao redor de onde aquela pedra está. Existe contraindicação para o uso de algumas pedras? Sim. Existem algumas pedras que são venenosas, como eu falei, é o caso da cianita, é o caso da pirita, da hematita, todas as pedras, geralmente, que terminam com o ita no final, são pedras que a composição química delas é venenosa. Então, não são pedras indicadas para serem utilizadas internamente. Como é esse uso interno? Existem muitas pessoas que acabam tendo o hábito de fazer o elixir de cristal. O que é o elixir de cristal? Eles colocam ali uma jarra de água, e dentro da jarra eles colocam a pedra e bebem aquela água para absorver a energia do cristal. Isso é legal? Isso é legal. Isso é bom. Desde que eu saiba exatamente qual é a pedra que eu estou utilizando. Desde que eu não esteja utilizando uma pedra que quimicamente seja tóxica, que vai, de certa forma, ser prejudicial à minha saúde. Então, quando eu utilizar uma pedra, quando eu for pegar uma pedra para fazer um elixir, para colocar na água, energizar a água, é imprescindível que eu saiba exatamente qual é a pedra, qual é a composição química daquela pedra, para que aquilo, em vez de me ajudar, não acabe me prejudicando. Então, uma dica que eu dou é tentem evitar as pedras com a terminação de ita. Pirita, selenita, cianita, enfim, são todas venenosas. Mas, um livro que traga a composição química, a composição de cada pedra, já vai ajudar você a saber quais são venenosas e quais não são venenosas. Na dúvida, não utilize nenhuma delas na água e para ingerir. Leve ela com você, no seu bolso, na sua bolsa, na sua mão, deixe próximo a você, ela vai fazer o mesmo efeito do que você beber a água. E tome muito cuidado nesses espaços em que a gente vai, em que sempre tem um cristal dentro da água, dá uma olhada, não vai bebendo qualquer coisa não, porque pode ser, um dia o organismo da gente está diferente, a gente bebe e faz mal. Como limpar e programar as pedras? A limpeza da pedra é muito simples, gente. Existem várias formas de limpar a pedra. A limpeza, na realidade, é basicamente o intento de eliminar uma energia que aquela pedra tenha recebido, tenha captado ao longo da sua existência e programá-la com um novo intento. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso deixar a minha pedra por algumas horas na água com sal, eu posso deixar a minha pedra embaixo da água corrente, pode ser inclusive a torneira de casa, eu ligo a torneira e deixo ali aquela água escorrendo na minha pedra por uns 15, 20 minutos, já é suficiente. Eu posso colocar a minha pedra diretamente na natureza, nos pés de uma planta, enterrar sobre a terra, isso vai fazer com o quê? Com que aquele elemento, o elemento terra, que é um elemento de energia feminino, passivo e receptivo, ele capte, ele puxe a energia, aquela impressão psíquica que a minha pedra tenha. Então, você pode fazer isso, pode utilizar uma dessas formas. Uma maneira tradicional e convencional de limpar a pedra é deixá-la 24 horas na água com sal, 24 horas embaixo da terra e 10 minutinhos tomando a luz do sol. Enfim, tomando cuidado, porque tem algumas pedras, quando deixadas expostas muito tempo na água, elas acabam se dissolvendo. É o caso da mica, são algumas pedras que são mais frágeis. Então, é importante você também saber qual é a pedra que você está colocando ali na água para acabar não perdendo a sua pedra. Mas 24 horas na água com sal, 24 horas embaixo da terra e 10 minutinhos no sol, já é suficiente para o seu cristal estar energizado, estar limpo para ser programado. Lembrando que é legal colocar as pedras no sol, as pedras que têm uma tonalidade fria. O que são as pedras que têm uma tonalidade fria? As pedras que são brancas, como o cristal, tanto o cristal leitoso quanto o cristal transparente, a pérola. Essas pedras com tonalidade fria, desculpa, elas devem ir na luz da lua. E as pedras com tonalidade quente, são vermelhas, amarelas, mais vibrantes, elas devem tomar a luz do sol. Então, se você estiver sacralizando, abençoando, uma pedra de tonalidade fria, você coloque na luz da lua. Se você estiver sacralizando uma pedra de tonalidade mais quente, você coloque ela na luz solar. E aí, como é que eu faço para programar a minha pedra? Eu simplesmente pego a pedra na minha mão e converso com aquela pedra. Se eu estiver programando aquela pedra, para ela trabalhar coisas materiais, racionais, práticas, eu devo pegar a pedra com a minha mão direita, que é a mão do meu racional. Então, ali eu converso com aquela pedra, falo para a pedra tudo o que eu quero. Para que eu quero utilizar aquela pedra? O que eu quero que aquela pedra traga para a minha vida? Se eu estiver sacralizando, consagrando, programando uma pedra para coisas emocionais, intuitivas, abertura da nossa percepção psíquica, extrasensorial, então eu uso a mão esquerda, que é a mão do meu lado intuitivo, do meu lado emocional, do meu lado não racional. Então, o processo é o mesmo. Eu pego a pedra, converso com ela, seja na mão direita para coisas racionais e materiais, ou seja na mão esquerda para coisas espirituais, intuitivas ou emocionais. Eu trouxe algumas pedras aí que a gente vai passar no VT, e que nós vamos falar um pouquinho da propriedade de cada uma delas. São as pedras mais famosas, as pedras mais conhecidas, as pedras básicas, que você vai ter mais facilidade de encontrar. Então, nós vamos colocar a primeira pedra, que é a ágata. Quando você encontrar essa pedra aí, com várias tonalidades, de várias cores, você já sabe que é a ágata. A ágata é utilizada para o quê? Ela é uma pedra que eu chamo de bombrinha. Ela serve para praticamente todas as coisas. Obviamente, a função dela vai mudar de acordo com a cor da pedra. Então, se eu tenho uma cor amarela, eu posso utilizar para coisas materiais, se é uma cor azul para trazer tranquilidade, se é laranja para trazer sucesso, abertura de caminhos. Mas a ágata tem uma grande propriedade, que é trabalhar os estados emocionais. Ela nos tira de estados depressivos, ela pode ser utilizada quando nós estamos em um momento meio down. Então, é uma pedra muito boa para ser utilizada nesses momentos, no momento em que nós precisamos trabalhar o nosso lado emocional. A próxima pedra. Ametista. A palavra ametista vem do termo ametutus, que significa sem vício. Ela é utilizada para eliminar vícios da nossa vida, mas também para harmonizar, tranquilizar o ambiente. Ela pode ser colocada ao lado da nossa cama, para facilitar o nosso sono. Pessoas que têm um sono muito agitado, podem colocar ametista aí do lado, para controlar a insônia, para tornar o nosso sono mais tranquilo. Nos acalmar. A ametista também abre a nossa terceira visão, o nosso chakra frontal e amplia a nossa intuição. A próxima pedra. Nós temos o citrino. O citrino é uma pedra que basicamente todas as pessoas conhecem, porque ela é utilizada para a prosperidade, para a riqueza, para abrir os caminhos materiais. Só que o grande lance do citrino é que, na realidade, o que acontece? O citrino abre a nossa mente para novas ideias, que vai nos levar a novas possibilidades, que nos leva, acaba nos levando aos caminhos da prosperidade. A pedra em si, ela não atrai a prosperidade ou a riqueza para a sua vida. Ela amplia a sua visão, amplia o seu paradigma, amplia a sua maneira de ver, compreender o mundo, para que você possa apostar nas coisas certas, para que você possa dar os lances certos na sua vida, depois de pensar, racionalizar e chegar à conclusão de que aquele é o melhor caminho. A próxima pedra, nós temos a esmeralda. A esmeralda, ela é uma pedra que trabalha o coração partido, que trabalha as nossas emoções. Se você é uma pessoa que está saindo de um relacionamento difícil, está muito triste, amargurada, está com o coração partido, a esmeralda é uma pedra que você pode utilizar ao seu lado, porque ela faz o que? Ela renova a nossa esperança, ela renova a maneira de nós vermos o mundo e de lidar com as situações difíceis. Então, a esmeralda pode ser utilizada para isso. A próxima pedra. Esta é a granada. A granada é uma pedra ligada ao elemento fogo, que faz o que? Ela nos inspira garra, força, vigor, dinamismo, vontade. Quando nós estamos apárticos, quando nós estamos sem saber o que está acontecendo, que nós estamos naquele período, que nós não estamos depressivos, não é nada nesse sentido. Nem emocionalmente a gente não está mal, mas nós achamos que a nossa vitalidade, a nossa energia vital está em baixa, a granada é a pedra que vai nos impulsionar. Ela vai trazer aquela força, aquela energia do fogo para a nossa vida. Então, vai fazer com que você fique mais elétrico, com que você tenha mais vontade de fazer as coisas, com que você tenha mais pique, mais dinamismo. É uma pedra que é boa de ser utilizada, inclusive, para pessoas que estão mudando um pouco a sua rotina. A rotina está um pouco mais puxada do que antigamente. Tem uma nova rotina de trabalho, começou um curso na faculdade, e vai ter que lidar com o trabalho, a faculdade, a família, namoro, tudo ao mesmo tempo. Então, você precisa de mais energia, mais pique. A granada é a pedra indicada para você. A próxima. O Onyx. O Onyx é uma pedra que, utilizada para eliminar os karmas, eliminar a negatividade da nossa vida, assim como toda pedra preta. Mas o Onyx, o que ele faz? Ele é quase que um oposto da granada. Naqueles momentos da nossa vida, em que nós estamos com a adrenalina a mil, e que isso, inclusive, está sendo prejudicial para a nossa vida, o Onyx, ele deve ser utilizado para nos deixar mais tranquilos, mais calmos, mais zen. Pessoas que são hiperativas, pessoas que têm uma hiperatividade, inclusive sexual. O Onyx é a pedra indicada para que você acalme, tenha tranquilidade, tenha calma, deixe as coisas acontecerem no seu próprio ritmo. E, claro, também é uma pedra muito boa para nos ajudar a sair de situações que são repetitivas, padrões que nós temos na nossa vida, e que nós achamos que tem uma origem kármica. A próxima pedra. Essa é a pirita. A pirita é chamada de ouro dos tolos, ouro de tolo. Por quê? Quando descobriram essa pedra, todo mundo achava que era ouro. Os mineiros achavam que tinham ficado ricos, e aí eles tentavam derreter a pedra e não conseguiam, porque é uma pedra, ela é uma rocha. Claro, por ter essa tonalidade dourada, ela tem tudo a ver com a prosperidade. Ela aumenta as oportunidades da nossa vida. Então, é muito utilizada, inclusive, em comércios, pessoas que querem atrair a prosperidade, atrair clientela. Coloca uma pirita lá em cima da sua porta de entrada, ou perto do seu caixa, porque a pirita vai aumentar o giro de pessoas, a clientela, vai ampliar a sorte. Ela é uma pedra muito boa para abrir caminhos no que se refere à prosperidade e à riqueza. Próxima pedra. Quarto-so-branco, que todo mundo conhece, também chamado de cristal, uma pedra que serve para todas as coisas. Gente, o quarto-so-branco, ele tem a propriedade de poder ser programado para qualquer coisa. Se eu não sei qual pedra utilizar, se eu não tenho um conhecimento tão amplo de pedras, e, de repente, você amanhã, né, quer começar a utilizar os cristais aqui, motivado pelo nosso programa. Eu não falei qual pedra você utilizar, use o quarto-so-branco. O quarto-so-branco, ele é ótimo, porque ele pode ser programado, ele capta aquilo que eu desejo, ele capta a impressão daquilo que eu quero. Então, é uma pedra que pode ser utilizada para todas as finalidades. A próxima. O quarto-so-rosa é a pedra do amor, né? É uma pedra que nós utilizamos quando nós queremos ampliar o amor ao nosso redor, quando nós queremos compreender como nós vibramos e fluímos com a energia do amor. Mas, acima de tudo, o quarto-so-rosa é uma pedra boa para trabalhar o amor próprio. Então, muito mais do que uma pedra para ser utilizada para atrair o amor de terceiros para a nossa vida, o quarto-so-rosa, ele é bom para ser utilizado para que nós possamos trabalhar com o nosso amor próprio, nos autoconhecermos, estarmos preparados, nos ajudar, né, ajudar a fazer com que a gente se prepare para a entrada de uma pessoa, de um novo amor na nossa vida. Próxima pedra. Nós temos aí a turmalina negra. A turmalina negra é uma pedra utilizada para trabalhar energias negativas, que deve ser colocada nos ambientes para eliminar negatividade, miasmas energéticos dos lugares. É uma pedra que todo mundo geralmente usa, leva no bolso para banir o mal. Próxima. Mais uma. E aí a gente finaliza por hoje. Olha aí, nós temos a sodalita. A sodalita é uma pedra muito boa para trabalhar o nosso intelecto, a nossa mente, para abrir a nossa visão, para abrir, aumentar os nossos paradigmas, né, eliminar preconceitos, para fazer com que a gente se modernize para o mundo. Bom, gente, são muitas pedras, são muitas coisas, né, tem a divisão de drusas, obeliscos e pedras coladas. As drusas são aquelas pedras com várias pontas que nós colocamos em um ambiente, ela trabalha um ambiente. O obelisco são aquelas pontas únicas, né, de pedras ou de cristal que a gente utiliza para projetar a energia para o ambiente. As pedras roladas são aquelas pedras que nós levamos no nosso bolso. Então, você, quando for procurar as suas pedras, os seus cristais para utilizar, tenha sempre em mente que você vai encontrar essas três classificações, né. A drusa, que são várias pontas, que são pedras famílias utilizadas para o ambiente. O obelisco, que é uma pedra para emitir, emanar energia para o ambiente. A pedra rolada, que é para o uso pessoal. Eu sei que o tema é muito, 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 muito vasto, mas nós vamos voltar com esse tema mais para frente, numa próxima oportunidade, num novo programa. E, se você tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão, aí do ladinho eu já falei, né. Você tem lugar onde você pode colocar o seu e-mail, o seu nome, mandar a sua mensagem, e nós vamos tentar ajudar você a responder as suas dúvidas e atender as suas solicitações e as suas sugestões. Na próxima sexta-feira, eu estou aqui de volta às 17 horas, com mais um programa Espiritualidade Urbana. Fique conectado conosco, avise os seus amigos, avise os seus parentes, avise todas as pessoas para assistirem o nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. Semana que vem, a gente está de volta. Um beijo enorme, gente. Até lá. Um beijo enorme, gente. Um beijo enorme, gente. Amém.